Música Fala galera do Android Game, é quem fala com vocês é o Robson, galera começando aqui mais um vídeo do canal E mano, vamos falar a respeito de Stand Off 2 galera, porque assim, eu falei pra vocês na semana passada Na verdade nesse final de semana, no sábado se eu não me engano, que a atualização chegaria no próximo final de semana Pelo menos eu acho que eu falei isso Mas enfim galera, as notícias que eu tenho pra passar pra vocês talvez não seja tão animadora assim como foi a notícia que eu passei no sábado E eu vou ler aqui o post que eles fizeram ontem lá no Facebook Olá, olá, sabemos o quanto você está à espera da versão 0.7.0, por isso temos novidades para si Mas primeiro vale a pena dizer o que estamos a fazer agora No momento em que estamos a testar e a terminar gradualmente o modo Gun Game, ou modo Corrida de Armas E ele falou das capturas de tela que já já estarei mostrando pra vocês E ele falou o seguinte, o modelo fica vermelho porque este jogador é o líder em pontos na sua equipe No caso, são essas imagens que estão aparecendo de fundo aí pra vocês Que o cara está com um filtro meio vermelho E sempre que você ou alguém do seu time ficar com esse filtro vermelho no modo Gun Game Significa que ele é o cara que está com mais pontos nesse modo Gun Game, obviamente E eu vou continuar lendo aqui o que eles falaram E agora as notícias Já completamos o teste do bate-papo de voz e do bate-papo de texto E agora, não, bem como o radar, tudo funciona bem Ou seja, ele já testou o radar, no caso o minimapa Testou o chat de voz, testou o chat de texto E está tudo funcionando perfeitamente bem E eu espero que de fato esteja Então sim, galera, já está confirmado que vai vir o bate-papo de voz O bate-papo de texto e o minimapa E sobre as novas armas, tivemos de procurar novos sons para elas Ou seja, eles não queriam colocar as armas com o som igual Ou pelo menos parecido com as armas que já tem no jogo Então, o motivo na qual a beta, na verdade a versão 0.7.0 Insisto em falar em beta, meu Deus do céu O motivo, um dos motivos na qual essa versão ainda não saiu É que eles estão procurando sons para essas novas armas E eles falaram o seguinte Até agora não houve nenhuma construção com as armas novas Por isso não podemos mostrar-lhes a captura de tela com elas nas mãos Assim que a arma estiver concluída e adicionada ao teste Vamos postar capturas de tela e possivelmente um vídeo de jogabilidade Quanto ao momento, nós próprios não temos a certeza absoluta Quando a atualização estará pronta Mas não queremos chateá-los definindo uma data e não tendo tempo Por isso preferimos não falar sobre isso e pedir que não nos pergunte sobre isso É só isso, tenha um bom jogo E eles falaram sim, estamos cientes do bug com a cabeça do cara Porque eu acho que vocês notaram quando eu mostrei a imagem Que o cara está com, sei lá, o pescoço envergado para trás É coisa do demônio Eu não sei o que está acontecendo com a cabeça desse cara, tá ligado? Está parecendo o... como o nome dele? O DJ Rogerinho narrando isso aqui A cabeça envergada para trás, parecendo uma foice, tá ligado? Mas galera, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês A notícia boa para quem tem aí a curiosidade de saber como é que está a reforma aqui em casa Porque teve algumas pessoas que perguntaram tanto na rede social Quanto também aqui no próprio YouTube Sim, galera, a reforma está indo para frente Inclusive hoje, nesse exato momento que vocês estão vendo esse vídeo A reforma já está no meu quarto E finalmente eu vou poder pegar esse computador e jogar lá, tá ligado? Então vai ficar muito mais fácil de eu poder gravar e de trazer mais conteúdo Tanto para esse canal, quanto para o canal secundário Não, eu não parei de novo de fazer vídeos para o canal secundário Na verdade eu parei É que eu estou com pouquíssimo tempo de conciliar o tempo de gravar aqui para o canal E o tempo da reforma, cara Então eu prefiro gravar para esse canal Que é o canal principal Como eu falei para vocês Eu jamais vou deixar de fazer vídeo para esse canal Para fazer para o canal secundário E então eu preciso conciliar o meu tempo Então é por conta disso que não está saindo vídeos no canal secundário durante esse tempo Mas eu já tenho até vídeo gravado Porém estou sem tempo de editar Mas galera, é basicamente isso Esse foi mais um vídeo do canal Espero que tenham gostado Se gostou deixa o like E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo